Tomada de decisões Isso que define você disso, pra isso. Então se você toma as decisões certas, consequentemente, você ganha mais games. Assim como se tomar decisões erradas, você perde mais games. E nesse game que eu joguei, eu estou numa conta que foi mestre de decisão passada. Porém, ainda estou na MD5 e decidi jogar nela só agora. Então, quais vai ser minhas tomadas de decisões que vai fazer eu ganhar esse game? E isso é o que vamos descobrir nesse vídeo. Começou o jogo e eu fiquei parado na minha torre. Isso porque eu vi o time inimigo dando invade pelo top. Então eu pensei, como meu time não veio contestar, eu vou ficar bem tranquilo aqui na minha. Porém, quando eu vi o time inimigo desistindo do invade, eu já peguei a tribunch. Isso porque eu estou numa match de Jax vs Caçante. E eu pegando essa brush, é isso aí que acontece. Sentei a porrada nele e garanti a vantagem na lane. Por isso, é sempre bom você pegar essa brush quando você sabe que você ganha o level 1. E no level 2, eu acabei dando uma trolada, porque o Caçante conseguiu me jogar pra torre dele. Mas ainda assim, eu conheço o limite do meu campeão e continuei sendo agressivo. E agora, vem aonde o porquê você deve upar a skill com o control e não com o mouse. Como eu sei que eu vou pegar o level 3 primeiro, logo já pensei. Eu vou matar o mini, usar o control mais W, pular a cabeça dele e dar o auto ataque e usar o W. Easy. Easy. First Blood. E com isso, eu garanti o First Blood e crashei a Wave. Todo mundo já está cansado de saber nesse canal que quando você crashe a Wave, ela vai fazer o que? Exatamente, dar Bounce. Porém, tem um detalhe. Quando a Wave está dando Bounce, você tem duas alternativas. A primeira. Que é o que eu sempre falo. Nunca faça trocas no Bounce. E tem a segunda. Que é Free Gank. Como o caçante perdeu o flash no First Blood, o meu jungle vendo como a Wave do top estava perfeita, não deu em outra. Mais uma free kill. Ajuda! Ajuda, Yoda! Ajuda, Yoda! Eu tô pelado, Yoda! O inimigo foi eliminado. E agora que a Wave adversária está maior que a minha, qual é a melhor decisão? Exatamente, o Freeze. Como eu tenho uma vantagem absurda em cima do caçante, o Freeze sempre vai ser a melhor decisão. E o porquê disso? Bom, vejam por si mesmo. Round 2. Fight. Helicópter, Helicópter. Como eu tenho vantagem de level e de itens, o caçante não consegue agressivar em mim. Então, o que eu fiz? Eu apenas esperei ele gastar o terceiro Q dele e dei all in. E o melhor de tudo, a Wave ainda está perfeita pra Freezar. Então, eu não pensei duas vezes. Eu dei B e voltei de TP pra justamente manter o Freeze e não deixar esse caçante clicar nunca mais nessa lane. E olha como o Freeze é poderoso quando você está em vantagem. O caçante não consegue farmar. Ele tenta manter a distância só pra pegar XP. Mas quando o assunto é catapa, aí as coisas mudam um pouco. Deixa eu farmar essa catapa, por favor. Duvido você vir aqui. Já toma esse pote na cara aí pra você ficar esperto. E mais uma vez, como a minha Wave está perfeita, o Kha'Zix veio de novo. E dessa vez, eu tive que gastar o Flash. Porque o caçante estava muito recuado. E depois dessa kill, o que eu vou fazer? Exatamente, deixar o Wave assim e ficar farmando bem tranquilo com o Last Hit. Mas, eis o que acontece. Cara, levei um susto nessa hora. Mas ao mesmo tempo eu pensei, esse cara tá louco querendo trocar comigo estando 4 barra 0. E não deu em outra. Mais uma free kill pro pai. E por conta desse Fiddle, ele conseguiu quebrar o meu Freeze e o caçante crashou a Wave. E agora que ele crashou a Wave, a Wave vai dar bounce pra ele. Então eu já pensei, como agora eu não consigo aplicar o Freeze, eu vou começar a pegar pressão na lenda. Então, eu apliquei o Slow Push e depois fiz o Fast Push. E com isso, eu já dei call de Arauto pro meu Jungle. Olha como é fácil jogar LOL. E depois do Arauto, eu crashei a Wave e dei recal porque tinha o Ruptor na base. E agora meu amigo, acabou a brincadeira de vez. Se não estava dando nem pro cheiro no early game, imagina agora com o Ruptor. Eu estava até ignorando o caçante e pegando barricada. Porém, o Fiddle não ia deixar isso barato. E eis o que acontece. Quando aconteceu essa play, eu não me aguentei, cara. Eu comecei a rir demais, cara. O caçante tentou me levar pro Fiddle, mas o Fiddle ultou pro caçante. E nessa hora, o Fiddle só pensou. E com isso, eu crashei a Wave, garanti outra barricada e fui da base. E nessa hora, eu já estava com a loja aberta. E quando, de repente... Pelo menos, o neutralizado foi pro Blitz. Então tá safe. E nesse ponto do jogo, não tem por que eu mais frisar a Wave. Então, como eu estou muito mais forte que o caçante, eu só empurrei ela e ignorei ele pra levar a torre. E como ele decidiu ficar, não tive escolha. Tive que mandar ele de base de novo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. E com isso, garantimos mais um arauto. E agora que acabou a lane phase, o que eu devo fazer? A minha melhor opção sempre vai ser o Split. Por quê? Porque o time inimigo tem uma TF muito melhor do que o nosso. Então eu, Splitano, vou impactar muito mais do que na TF. Porém, como eu estou muito mais forte que o time inimigo nesse ponto do jogo, eu consigo impactar muito mais estando na teamfight. Então, como o Drake estava pra nascer, eu fui lá pra ajudar o meu time. E olha aí quem eu encontro no meio do caminho. Esse aí tiltou desde aquela play no top. Ele só aceitou a morte. E com isso, um Drake de graça. Então, eu dei B e já fui pro top pegar a pressão. E como eu vi o time inimigo inteiro no mid e o K7 no bot, eu já garanti a T2 do top. Ou seja, mais 600 de gold na conta. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que no bot. Até porque o próximo objetivo é o Baron. Então você sempre explita no lado oposto do objetivo. Então, fui lá fazer o meu papel. Peguei pressão pra levar a T2, mas a Ari veio me parar. E o que eu pensei? Vamos aproveitar e lutar no mid em vantagem numérica. Mas quando eu vi o meu time se matando antes de eu chegar, e ainda vi a Ari dando TP, eu já voltei pro bot pra tentar levar a T2. E ainda assim, não consegui a tempo, porque não tinha minions o suficiente. Vocês percebem que tudo é tomado de decisão? Eu tinha decidido uma coisa. Aconteceu outra coisa, eu tive que tomar outra decisão. E é assim que o Law funciona. E nessa play de agora, vocês vão entender o que eu quero dizer. Como o meu time se matou antes de eu chegar, o time inimigo, eles foram pegar pressão no mid. E com isso, eu fui obrigado a voltar. Porém, eles estão tudo low. E o Drake acabou de nascer. Então, é só lutar no Drake, certo? Ainda bem que eu estava forte. Por isso que eu odeio Fiddlestick. Quase fui de vala, e depois dessa play, a gente desistiu do Drake. Mas se lembra que eu falei, que vocês iam ver como tomada de decisão é importante? Olha o que a gente fez. Pegamos pressão no mid, e já demos call de Baron. Essa é a diferença de um low elo pra um rai elo. Você precisa tomar as decisões rápidas. E eu te pergunto, por que essa tomada de decisão é certa? Vamos lá, o time inimigo todo estava no Drake. E também estava no low life. E o Fiddlestick tinha gastado a ulti em mim. Ou seja, eles nunca poderiam contestar o Baron. E ao mesmo tempo, o nosso time faz Baron muito rápido. Porque tem uma Vayne, Jax e Kha'Zix. Que são ótimos para deletar o objetivo. Então, tudo isso eu levei em consideração para fazer esse Baron. Ou seja, eu simplesmente não falei. Ah, vamos fazer o Baron e foda-se. Não. Tudo foi pensado e calculado. Por isso que você não pode jogar no piloto automático. Senão, você vai acabar tomando decisões erradas. E com o Baron você já sabe o que tem que fazer, né? Pegar pressão nas rotas. Levar as torres. E o inibidor. E como o time inimigo ainda foi pego fora de posição. Não teve outra. Levamos as duas T3 e os dois inibidores. E agora para finalizar o jogo. O ideal era eu estar no bot. E o time todo no top. Ah, mas Brand, o inibidor do bot já caiu. Não tem por que você estar no bot. É aí que está. Se o time inimigo inteiro for parar o meu time no top. Eu dou GG pelo bot. Mas nessa decisão, eu acabei pecando. Eu fui juntar com o meu time. E quem estava fazendo meu papel era a Vane. Tudo errado. Mas no final, acabou dando certo. Porque a Shaya e a Ari foi parar a Vane. E com isso, conseguimos levar a torre e o inibidor. E é claro que não podia faltar o famoso Over. Get over! I believe... Go, go, go! Helicopter, helicopter... Pra vocês verem que até eu acabo cometendo esse tipo de trollagem. Mas enfim, isso não vai dar em nada. Porque agora é só fazer o Baron e finalizar o jogo. E olha o que eu faço. Eu só deixo os Minion bater na torre pra levar ela. Não tem por que lutar. Certo? Helicopter, heli... I believe... Ele é machine gun! Ooooooo... 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 Desistimos de dar GG e fomos fazer o Drake. E adivinha o que a Kali tá fazendo agora? Dessa vez ela decidiu pegar pressão no top sem o time estar no mapa. Esse cara tá de meme, só pode. Mas pelo menos, no final, ela decidiu juntar com o time e conseguimos dar GG. Tchau, tchau.